Há várias décadas conhecido como o rio mais limpo da Europa, o rio Paiva apresenta uma riqueza na sua biodiversidade. Hoje em dia, este ex-libris natural do Conselho de Castelo de Paiva evidencia enormes potencialidades para a prática de desportes radicais. Pela sua biodiversidade, pela fauna e flora que apresenta, pelas espécies que tem, pelas aves que frequentam aquele rio e pela qualidade daquelas águas. E neste momento, de facto, é um dos rios mais procurados, sobretudo para apreciar a natureza e também, como é óbvio, para a prática dos desportes radicais. Temos neste momento a frequentar e a virem cá ao rio Paiva pessoas de vários pontos deste país. São largas de dezenas, ou por não dizer centenas, de praticantes que se deslocam para aqui, sobretudo aos fins de semana, para a prática destes desportes. A divulgação deste rio é um trabalho que está a ser realizado pela autarquia paivense, pois apesar de ter bem perto um rio bastante conhecido à escala internacional, a Câmara Municipal de Castelo de Paiva considera este património muito importante para o Conselho. Logo existe a necessidade de o preservar e potenciar. É um património que temos e que nós queremos, como dizia há pouco, salvaguardar e potenciar cada vez mais. É evidente que temos aqui um rio bem próximo que tem um nome muito mais forte, que é o Rio Douro, e que neste momento já tem uma escala, em termos de visitas, muito grande. Mas o rio Paiva está a dar passos significativos também e julgo que, em cada ano que passa, cada vez mais vamos ter mais praticantes no rio Paiva dos desportes radicais. Com origens na Serra da Nava e Moimenta da Beira, o rio Paiva vê as suas águas desaguarem no rio Douro, em Castelo de Paiva. São cerca de 90 km, enriquecidos pela enorme quantidade e variedade de vegetação presente nas suas margens. Hoje, a sua notoriedade deve-se às características que as suas águas limpas adquirem ao percorrer o seu leito rochoso e sinuoso, sendo neste momento considerado como o rio mais bravo do país, mas também o mais apetecido para a prática de desportes radicais.